E esse projeto das corvetas, o que ele traz de potencial para a indústria nacional de fornecimento? Ah, mas o potencial é enorme, né? Nós hoje já contabilizamos em termos de material nacional para um navio, então, cerca de 30% a 40% de todo o navio será montado com material nacional. Então, isto carreia, em primeiro lugar, a gente tem uma expectativa que essa quantidade aumente de produto nacional. E segundo, isso traz no seu bojo desenvolvimento tecnológico, empregos diretos e indiretos. Então, para a região específica de Itajaí e talvez também em Naveganza e todo aquele grande centro e, de um modo geral, o estado de Santa Catarina, isto é uma notícia formidável sobre o ponto de vista nosso da Marinha. Para a gente fechar, hoje tem uns 2,5 bilhões contingenciados no projeto. Qual a expectativa da Marinha e da liberação desse valor? A nossa expectativa é que, durante o segundo semestre desse ano, esta liberação dos recursos ocorra de forma normal. No momento, o que a gente percebe claramente é um desequilíbrio de recursos financeiros e que o governo teve que tomar uma atitude de contingenciar alguns recursos de todo da estrutura nacional. E esses recursos que estavam, estão previstos na lei orçamentária no momento contingenciado. Mas nós temos a esperança que, com as discussões no Parlamento, essa questão seja normalizada e que a gente possa, enfim, ter condições normais de assinaturas contratuais até o final desse ano, no mês de dezembro de 2019. Música 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 Música